O Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 18, verso 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo e disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Os milagres de Jesus revelam a identidade messiânica de Jesus. Os milagres de Jesus não revelam que Jesus era Deus. Os milagres de Jesus revelam que Jesus era o Messias. E aqui esse homem tem essa percepção. Ele sabe que Jesus de Nazaré é filho de Davi, mas sabe que esse filho de Davi é também Senhor. Aqui estão três expressões muito importantes para identificar quem é Jesus. Primeiro, ele é Jesus de Nazaré. Isso faz com que Jesus seja identificado como um ser humano, um homem de carne e osso, com sua cidadania, com sua localização histórica. Jesus é, nesse sentido, como dizem os seus biógrafos, filho de Adão, identificado com toda a raça humana. Mas Jesus não apenas é Jesus de Nazaré, ele é filho de Davi. Filho de Davi é uma referência explícita ao Messias. É o Messias, o filho de Davi. Por isso, este cego Bartimeu consegue olhar para este ser humano e perceber que mais do que um ser humano, como todos os outros, ele é o Messias prometido a Israel. E, nesse sentido, como dizem os biógrafos de Jesus, ele é não apenas filho de Adão, mas ele é também filho de Abraão. Ele é judeu e ele é o Messias prometido aos judeus. Mas quando o Bartimeu, o cego, está diante de Jesus, o filho de Davi, ele se inclina e diz Senhor. E jamais alguém invocaria alguém como Senhor se não tivesse uma profunda consciência de estar diante de Deus. Esta é a percepção de Jesus como ser humano, como Messias, mas como Deus encarnado. Essa é a construção de todo o movimento cristão. Os discípulos de Jesus compreenderam que para além da humanidade de Jesus havia sua messianidade. E para além da sua messianidade havia a sua divindade. Por isso é que identificar Jesus como Messias é a finalidade do milagre. Mas uma vez identificado Jesus como Messias, nós damos um salto. E percebemos que ele não é um libertador político para um povo. Não é um líder para uma etnia. Ele é Deus para todos os povos. Ele é Deus para todas as gentes, inclusive e principalmente as gentes caídas à beira do caminho. A minha oração é que eu tenha esses olhos para perceber Jesus como filho de Adão, filho de Abraão e filho de Deus. Jesus de Nazaré, filho de Davi, Senhor dos senhores. Eu faço essa oração e convido você também a fazer a mesma oração. Amém. 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 Amém.